... É isso, stay ugly, obsoleto, redondante, randômico... Tecnotrônico. Sem gênero. O que dizer, são, dessas estampas. Bom, Lady Di né, princesa, direitos humanos, feio, brega, kit, ultrapassado, ela usava uma coroa, porque ela era uma princesa e por causa dela criou-se aquele ditado, como é que é, levanta a cabeça pra coroa não cair, bom, Titanic, vou explicar o que inspirou essa parada aí desse funk do Titanic, o Titanic, o Titanic fez o filme, e antes do filme era o funk, antes do funk era o filme e virou a camiseta, o tal do Jack era um aventureiro, na mesa de jogo, jogando truco ou poker, jogou, ganhou, tava se cagando, chegou lá, encontrou a tal da Rose, aí queria porque queria chutar o balde, tava querendo cagar pros pais, queria usar droga, beber, talvez usar droga nem tanto, porque no navio não tinha tanta droga assim, mas tinha alguma, e os dois decidiram largar tudo, e viveu um grande amor, é, mas ele precisava casar com ela, acabou que não casaram, o navio afundou, a mulher ficou vivo, o cara ficou morto, e depois ela foi lá pra jogar o colarzinho dela no meio do mar, acho que é mais ou menos isso, tá bom, acho que é importante sempre lembrar que o Léo DiCaprio cabia naquela porta, né gente, essa é a cena que a gente se indigna, porque ele cabia, a U, never let go, mentira, deixou ir, deixou ir, E aí você, skate boy, oi meu nome, oi meu nome é Hugo, eu tenho 18 anos, seu primeiro astaga, qual foi? Vermelho, é um dos tênis mais baratos do mercado, produzido inteiramente no Brasil, ó o cheirinho, ó, Porque anda de skate, eu não anda de skate também, mas pô, dá um rolê, borracha aqui, dura velho, flipinho passando aqui, ó, nem gasta mais, Um ano de flip, mano, dez anos de flip, quantos anos de flip? Uns 30 mil, aqui ó, tá ligado, 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 aqui é debochado igual quando o jeito tem um rasto, Se você adotou ela, tá ligado, com certeza, olha a pedra, é de chutar fascista, mas é da hora quando ele fica sujão, mano, Se isso não é prova de qualidade, eu não sei o que é, high five, é, chama na voz, É uma marca italiana, esportiva, uma marca assim, chique, casual, você tem um look, mas garota também, tem close, Fila, maravilhoso, traz esporte como? Com classe, com luxo, nem precisa de assim, você chega assim, ó, já cala a boca de todo mundo, Eu sinto falta de uma presença de idoso pra vender bem, pra todas as idades, outro dia eu fui na hidroginástica com a minha avó, E como é que saiu nas balinhas? Tinha linda fila, roupão da fila, maior da fila, tá pronta pra hidro, baby. Olá, gostaria de agradecer a vocês, a sua amável companhia, no programa de hoje, cerveja Corona, A cerveja é mais fina, México é modelo, que é recorde de exportação, Uma cerveja que tem tudo a ver com o calor, com o verão, com a praia, com o surf, com os coqueiros, com as palmeiras, com os mariscos, com as águas-vivas, irado. Vamos ao que interessa, tem um aroma suave, e é, acho que é, fresco, Mas o balanço é como se as ondas do mar estivessem se formando aqui dentro desse copo, não é? Olá, ela tem um leve toque cítrico, assim, dizem né, você pode cortar um limãozinho e botar na cerveja, que ela vai aguçar essa citricidade dela, entendeu? 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 Só que você só pode fazer isso na sua casa. Uou! E é, acho que é isso, né? Vamos fazer um brinde? Até a próxima, pessoal. Bem gasto, hein, pra votar. Nesse verão, show de bola, você vai se dar bem. Botar um limãozinho nela, que é show de verão, louvado, você, 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 é show.